Estamos aqui, aqui, na fábrica do rei da pimenta, de Aracaju, e vou experimentar uma das melhores, a pimenta do mundo, da escorpio. Manda essa pimenta assim! Vira aí! Caraca, tem batalha! É boa a pimenta? Fala aí se a pimenta é boa. Tem que falar se a pimenta é boa ou não. É boa a pimenta? É, tá muito quieto. É boa a pimenta? Fala se é boa ou não. O pessoal quer saber se a pimenta é a trinidade escorpio. Ela é boa ou não? Hein? É boa ou não? Você consegue falar se é boa ou não? Ele comeu só um pedacinho da pimenta. Não chegou a comer, eu acho que nem 20% da pimenta. O rapaz está suando um pouco. Não quero mais não. Não quer mais não? Ai.